O Bolo Formigueiro De volta ao DASH 2000, hoje para apresentar o Bolo Formigueiro. Vamos aos ingredientes. Faguinha de trigo 100%, 500 gramas. Açúcar refinado 83%, 415 gramas. Leite UHT Integral 83%, 415 ml. Coco seco 8%, 40 gramas. Ovos 40%, 200 gramas. 4 unidades. Fermento químico em pó, 6%, 30 gramas. Margarina uso geral, 20%, 100 gramas. Chocolate granulado, 17%, 85 gramas. Primeiramente, vamos bater a clara em neve em velocidade rápida. Reservamos a clara em neve. Agora vamos colocar o açúcar, a margarina e adicionar as gemas aos poucos. Até que forme um creme, utilizando uma velocidade rápida. Queremos agora diminuir a velocidade e acrescentar o leite. Deixar misturar por aproximadamente 1 minuto. Agora iremos adicionar a farinha, na sequência o coco seco, o fermento químico em pó e o granulado. E misturar por 2 minutos, em velocidade lenta. Agora vamos ver o açúcar, em velocidade rápida. Na sequência, vamos adicionar a clara em neve e misturar manualmente. Um processo que tem que ser feito delicadamente para não perder a leveza da massa. Agora vamos despejar a massa em uma forma retangular de 30 centímetros de largura e 40 de comprimento. Em seguida, vamos levar ao forno com a seguinte temperatura. Forno tipo turbo, 150 a 160 graus. Forno tipo lastro, 190 a 200 graus. Forno tempo de 30 minutos. Enquanto estamos assando o bolo, vamos preparar a cobertura usando os seguintes ingredientes. Açúcar refinado, 100 gramas. Para o preparo da cobertura, vamos colocar todos os ingredientes em uma panela. Levar ao fogo e aquecer por média de 4 minutos. Em seguida, reservar. Vamos virar o bolo em uma chapa de alumínio e aplicar a cobertura. Açúcar refinada, 100 gramas. Vamos virar o bolo em uma chapa de alumínio e aplicar a cobertura. Vamos virar o bolo em uma chapa de alumínio e aplicar a cobertura. E a gente vai fazer essa tomada. Vamos virar o bolo em uma chapa de alumínio e aplicar a cobertura. E aí está finalizado o bolo formigueiro Que pode ser cortado em pedaços maiores ou menores Conforme sua preferência Mais uma vez o site da revista Padaria 2000 Trouxe com exclusividade mais uma receita para você Espero que todos tenham gostado Um abraço do amigo Erivaldo Santos Até a próxima